Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, então o vídeo de hoje é vídeo sobre cabelo e eu vim trazer uma dica mara pra vocês. Vamos lá? Há algum tempo atrás, uma de vocês me deixou nos comentários a indicação de tirar a umectação do cabelo com condicionador. E eu comecei a testar vários produtos, então eu testei com condicionador, eu testei com máscara, eu testei com iamasterol pra ver qual era a melhor opção e eu trouxe pra vocês aqui o mais gostei. É super simples de fazer, tá gente? Então você vai fazer a umectação, no caso eu faço pra dormir. Então passa o óleo no cabelo normal, como de costume, dorme com ele e no dia seguinte você retira. Só que ao invés de você ir direto pro banho e lavar com shampoo, você passa o condicionador ou a máscara por cima do óleo, fica meia hora e depois enxágua. Muitas das meninas, depois que eu comecei a pesquisar aqui no YouTube, só enxágua o cabelo e já era, acabou, pra elas tá bom assim. Eu não consigo, tá? Então eu enxágua o meu cabelo e passo uma mão de shampoo na raiz pra limpar bem bonitinho, tá? Eu gravei pra vocês um passo a passo aí de como eu fiz, então vou deixar aí em seguida aí pra vocês e eu espero que vocês consigam entender direitinho. Meninas, então vamos lá. Eu tô com o óleo aqui no cabelo, tá? Ontem eu passei azeite extra virgem e eu vou usar esse condicionador aqui, ó. Da Toque Botânico, ele é de babosa. Aqui ele promete restar os cabelos fracos. Eu paguei bem baratinho, acho que foi coisa de 6 reais nesse pote de 500ml e eu sugiro a vocês que comprem produto baratinho pra fazer esse procedimento, porque vai bastante, tá, gente? Então eu vou passar aqui com vocês pra ver como eu passo. A aumentação tem vários vídeos aqui que eu mostro como eu faço, como eu passo, então eu vou deixar aqui no box pra não ficar muito repetitivo, tá? Então é simples, agora eu só vou soltar o meu cabelo e vou passando o condicionador. Meninas, é só isso. Então você vai tá com o cabelo cheio de óleo, você passa o condicionador por cima desse óleo, massageia bastante, faz um coquinho e prende, tá? Não precisa ser necessariamente condicionador, pode ser máscara, pode ser o Yamasterol. Eu escolhi esse por um motivo que eu falei pra vocês, tá? Pra sair realmente o óleo, tem que passar bastante produto. Então melhor que seja um produto mais barato pra você não gastar tanto, tá bom? Meninas, agora fica 20 minutinhos com ele no cabelo pelo menos, tá? 20 minutinhos a meia hora, depois lava normal. Tem gente que só enxágua, o óleo sai, pronto, acabou. Eu não consigo, tá? Eu passo uma mão de xampu pelo menos na minha raiz, enxágua e já fica ótimo. Eu volto daqui a pouquinho pra mostrar o resultado pra vocês. Pronto, meninas. Já secou. Meu cabelo secou naturalmente, tá? Eu não usei secador, nem chapinha, nada. Ficou maravilhoso, gente. Eu amei o resultado. O cabelo tá super macio, muito gostoso, com brilho maravilhoso. Eu vou virar aqui de costas e mostrar pra vocês o resultado, tá? Fantástico. Eu amei demais, vocês viram aí, né? Ficou lindo o cabelo, ficou brilhoso. Nesse dia eu tinha feito uma equitação com óleo de azeite extra virgem, tá? Também é um dos meus favoritos aí. E aquele produto que eu mostrei pra vocês de babosa, aquele condicionador, eu paguei nele super barato. Eu paguei coisa de 6, 7 reais. E ele foi maravilhoso pro meu cabelo. Me surpreendeu, assim, muito. Então, super indico pra vocês também testarem esses produtos, que foi muito bom pro meu cabelo. Eu comprei ele sem pretensão nenhuma. Na verdade, eu comprei esse produto quando fui fazer o shampoo de gelatina, que eu contei pra vocês no outro vídeo. E acabei comprando o condicionador, testei e foi o produto que eu mais amei. Mas, como eu disse a vocês, eu testei outros produtos. Eu testei com máscara, eu testei com iamaterol e todos dão certo, tá? O segredo é você passar bastante creme. Por isso é que eu dei a opção, assim, de vocês comprarem os mais baratinhos. Porque vai bastante, gasta bastante, tá? Eu faço uma equitação uma vez na semana. Então, se eu ficar usando um produto muito caro, vai acabar o meu produto rapidinho. Esse produto de babosa foi excelente pro meu cabelo. Eu amei demais. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar no dedão pra mim. Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrita. Toda semana tem vídeo novo, tá bom? Fiquem de olho aqui. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!